Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez há pouco uma avaliação dos dois anos de governo, completados em 12 de maio. Ao destacar as políticas públicas implementadas nos últimos 24 meses, o presidente disse que o governo foi responsável por colocar o país no rumo certo. Nós somos responsáveis e orgulhosos por, afinal, repito, tirar o país da maior recessão da sua história. Por assumir, convenhamos, um governo com uma inflação acima dos 10% e colocá-la perto dos 3%. Assumimos toda e qualquer responsabilidade por encontrar a produção industrial abaixo dos seis pontos negativos e com muito trabalho posicioná-la acima de 2,5%. Convenhamos, por receber o país com juros preocupantes de 14,25% e reduzindo-os aos 6,5% de hoje. Por transformar o país de menos 3,5% negativos para perto de 2,5% positivos neste ano. Sobre os avanços na área de educação, o presidente Michel Temer destacou a aprovação da reforma do ensino médio. Quando fui presidente da Câmara em 1997, já se falava em reforma do ensino médio. E só agora, 20 anos depois, conseguimos aprová-la no nosso governo. Portanto, nós esperávamos por essa reforma há 20 anos e nesses dois anos de governo, antes mesmo de completar os dois anos, nós conseguimos fazê-la. E a mudança na educação das nossas crianças e jovens já começou, pois um país, vou dizer uma obviedade, só é forte com uma educação de qualidade. O presidente Michel Temer também destacou o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de um milhão de moradias nos últimos dois anos. Desde que assumimos o governo até agora, já foram contratadas, concluídas e entregues mais de um milhão de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Isso dá cerca de 40 mil casas por mês. Este foi o produto do nosso governo. Se a conquista da causa própria emociona, multiplica isso por um milhão. É essa felicidade que podemos ver com esses números agora anunciados e enfatizados. Uma nova lei fortalece o combate ao bullying nas escolas. Assinada pelo presidente Michel Temer, a medida determina que as instituições de ensino desenvolvam ações de combate a esse tipo de violência e promovam a cultura da paz. Muito comum entre os jovens, o bullying acontece com mais frequência nas escolas e pode causar consequências graves durante toda a vida. A comerciante Thais Frazão, de 31 anos, conta que quando era criança, sofreu muito bullying na escola. O motivo? O cabelo crespo. E ela sabe como os insultos doem. Na época eu sofria bastante, às vezes eu chegava em casa chorando, falava para minha mãe que eu não queria ter aquele cabelo, mas ela também conversava muito comigo sobre isso. O bullying é uma violência intencional e repetitiva que ocorre sem motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar, agredir, causando dor e angústia à vítima. Ele pode se apresentar em forma de agressão psicológica, com insultos, xingamentos, apelidos pejorativos e exclusão. E em casos mais graves, até agressão física. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. Porque o bullying, o que eu acho importante definir o bullying? Que é uma... pessoas usam da força, do poder para humilhar, para ofender a pessoa. E ela, sendo criança, ela não consegue se defender. Então ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Para evitar agressões como as vivenciadas na infância por Thaís, o presidente Michel Temer sancionou uma nova lei de combate à prática do bullying no ambiente escolar. A legislação altera a lei de diretrizes e bases da educação e define os estabelecimentos de ensino como responsáveis por promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência. As escolas deverão ainda implantar ações voltadas à promoção de uma cultura de paz. É muito importante a gente destacar que o papel da escola na prevenção da violência ainda é um papel essencial na sociedade. Então quando a gente fala que essa criança, que ela está na escola, que ela estaria nesse espaço seguro, é importante que ela também esteja num local que preserve todo tipo de diferença. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho